Hummm, Nivea, sua linda, maravilhosa, então agora já tô cheirosa, eu não sei quem é que vai ficar 48 horas sem tomar banho, olha que chiqueza, olha! Oi gurias, tudo bem? Mais um vídeo de recebidos nesse canal, e eu quero ver se esse ano eu consigo fazer regradinho um recebidos por mês, porque às vezes eu deixo acumular, porque eu acho que é mais legal mostrar tudo de uma vez, mas vamos ver. Porque tenho aqui recebidos de final de ano, desde que eu viajei de férias, né, então final de dezembro e janeiro, tá gente? Porque eu recebi de fevereiro, hoje já é dia 5 de fevereiro, mas eu ainda não gravei e vou guardar para o mês que vem, beleza? Então vou mostrar aqui, tem muita coisa, gente, tem coisa pra caramba, e a maioria das coisas são produtos, mas vamos lá, vou começar. Então desde já, não deixa de se inscrever nesse canal, não deixa também de me seguir lá no Insta, principalmente no Instagram do Produtinhos, gente, que vai estar aqui pra vocês, porque eu gravo muito conteúdo de produto de beleza, de produto de maquiagem e cuidados com a pele, inclusive quero trazer mais sobre esse assunto aqui no canal também, mas me siga por lá que a gente troca muita figurinha por lá também. E agora chega de papo e vamos pro vídeo. Começando com a Mávia, é uma marca de produtos de cabelo que tem loja no Shopping Vitória, aqui no Espírito Santo, em Vitória mesmo. E olha só, eles me mandaram essa linha Evolute aqui, Evolute, é para reparação extrema. Então tem o shampoo, ele é uma linha reconstrutora, gente, para reconstruir o fio do cabelo, tá? Então aqui tem o shampoo reconstrutor, o condicionador, aqui a gente tem a máscara de ação imediata de 3 minutinhos, e aqui a gente tem o sérum mágico, que é um reconstrutor de pontas. A Mávia, ela tem muitas linhas para cabelo, tem para cacheada, tem para loira, tem para ruiva, tem para reconstruir o cabelo, tem de nutrição, que inclusive é a linha que eles mandaram anterior, né, no último vídeo de recebidos eu mostrei para vocês uma linha da Mávia, uma linha com a embalagem preta de caviar, e aquela linha era de nutrição para o cabelo, eu já usei, eu amei demais aquela linha. E agora eu só estava esperando gravar o vídeo para vocês, para começar a usar a linha Evolute, que é de reconstrução. Tenho nesta sacolinha muitos produtos, deixa eu virar aqui, pera. Muitos produtos real, gente, da Vita Médica. A Vita Médica é uma marca lá da minha cidade, lá de videira, eles têm uma linha de cuidados home care, tipo assim, linhas de cuidados em casa. Eles fazem muito produtos para micropigmentação, para cuidados com a pele nesse sentido também, mas aí eles lançaram uma linha de cuidados em casa, que é maravilhosa. Vou mostrar para vocês, gente. Esse daqui é um creme hidratante, e é tudo dessa linha Nutri Repair, gente. Aí ele tem hidratação intensiva, para uso diário e tal, e o legal é que não tem parabenos e nem corantes em nenhum desses produtos. Esse daqui, gente, é nanopeptídeos bioidênticos. Aqui é um protetor solar fator 30, com radicais livres, resistente à água, para pele micropigmentada, né? Então, se você tem micropigmentação na sobrancelha, tem gente que tem no lábio, isso daqui é maravilhoso para proteger a pele micropigmentada. Aí aqui tem a máscara esfoliante deles, com microesferas esfoliantes, fórmula rica, e aqui tem o hidratante labial deles também, com ácido hialurônico maravilhoso. Esse daqui é o reparador labial, para tirar aquelas pelezinhas que a gente fica mordendo, sabe? Com óleo de framboesa, provitamina B5, tudo... opa, caiu aqui... Tudo sem parabenos. E aqui eu tenho duas embalagens maiores, que esse daqui é o Cero Facial Renovador de Vitamina C. Então, ele tem prevenção e correção da pele, com vitamina C pura, maravilhoso também. E esse daqui, gente, é um gel de limpeza sem sabão. Ele tem uma fórmula balanceada, com provitamina B5 e água termal, para peles sensíveis ou que estão sensibilizadas. Vitamédica, muito obrigada! Eu amei esse super kit de produtos aqui, com certeza. Eu vou colocar já na minha rotina, quero testar cada um desses produtos. E pessoal, não deixa de me seguir no Insta, porque eu faço as resenhas desses produtos aqui, tudo lá no Instagram. Então, corre me seguir lá, que aí vocês podem conferir o que eu achei do produto, se vale a pena, se eu gostei, se deu certo para a minha pele. Eu conto tudo para vocês por lá. Continuando, eu recebi da lojinha Mabi. Eu falo que é Mabi, eu não sei se é Mabi, Mabi. Desculpa se eu estou pronunciando errado. Eles me mandaram quatro produtinhos de cuidados com a pele asiáticos, gente. Vocês sabem que eu sou apaixonadíssima por produtos de skincare asiáticos, né? As coreanas, as japonesas, elas são eleitas como as mulheres que têm a pele mais linda do mundo, né? Então, com certeza os produtos que elas usam auxiliar muito nisso. E eu tenho aqui quatro produtinhos. Um deles é o meu queridinho 97% de ácido hialurônico. Ele é um sérum hidratante da Elisaveca. Eu vou deixar para vocês o Insta dela aqui. Qualquer produto desses que vocês quiserem, é só encomendar com ela e ela manda direto para a sua casa. Então, esse daqui é da Elisaveca. Eu já tinha um, já estou no meu segundo frasco de tanto que eu amo. E o ácido hialurônico, gente, por mais que a gente fala, nossa, é um ácido. Não, ele tem uma composição baixa, o suficiente apenas para hidratar. Eu nunca vou vir aqui e vou indicar para vocês aqueles ácidos que são usados de maneira profissional por dermatologistas mesmo. Aquele que descasca o rosto, que troca a pele, assim, que aí fica a pele nova melhor e tal. Eu não vou indicar esse tipo de produto para vocês, porque eu acho que é muito abrasivo. E, como eu disse, eu não sou dermatologista, eu não tenho esse tipo de propriedade também. Então, os produtos que eu indico, fiquem tranquilos, que vocês podem usar em casa. Não tem problema nenhum, tá bom? Aí também, gente, tem esse creminho aqui de aloe vera. É, aloe vera é babosa, né? É uma propriedade extremamente hidratante. Isso aqui, gente, para quando você vai na praia, fica queimadinha do sol, assim, Isso aqui, ó, é um santo remédio, sério. Porque ele hidrata de uma forma, assim, espetacular, gente. Olha, tanto que o frasco dele é como se fosse a folha da babosa. Muito legal. Então, ele é aloe 99%, é Rolica Rolica, acho que é a marca dele. Tem lá na lojinha Amabi também. Esse pó, gente, ele é um pó translúcido. Eu ainda não testei, porque eu quero mostrar para vocês. Mas, assim, eu já ouvi falar muito, muito, muito bem dele também, gente. Ele é um mineral powder, ou seja, ele é um pó mineral. Ele é muito fininho. Não vou abrir porque ele tá lacrado. Ele é muito fininho. Ele é tipo uma farinhazinha de tão fino. Ideal para passar aqui abaixo dos olhos, para não craquelar a maquiagem. Para não marcar a linha de expressão. Gente, esse pó tá, tipo assim, no top 5 dos melhores pós asiáticos. Porque ele é supimpa, de verdade. Então, já ouvi muita gente falar, tô super ansiosa para testar o meu. E diz que ele rende muito, porque aí você passa pouquinho. E por ele ser fino, nossa, gente, sensacional. E aqui, eu tenho esse 30 Days Miracle Cream. Dessa marca, a Sun By Me. Eles têm vários outros produtos também. E aí você abre aqui, ó. Só que o meu ainda tá lacrado, porque como eu disse, eu não usei ainda. Você abre aqui. E ele é um creminho milagroso, assim, para pele. Tá tudo em escrito em coreano. Então, eu não consigo falar muita coisa para vocês. Olha isso, gente. Tá tudo escrito em coreano. Fica um pouco difícil para mim ler para vocês. Mas ele é maravilhoso também, porque assim, eu leio muita resenha. Eu vou atrás de muito produto. Então, quando as pessoas, né, as empresas falam Tami, a gente quer enviar produtos para você testar. Eu já escolho os produtos que eu sei que são muito bem avaliados. Que fazem bem para a pele. Que a maioria dos tipos de pele pode usar. Minha pele é uma pele normal. Então, eu não tenho muito problema com pele oleosa, pele seca, pele equinéica. Minha pele meio que se adapta a tudo, assim. Então, sempre que eu escolho produtos, eu sempre vou indicar para vocês produtos que eu sei que são muito bem avaliados por quem já usa há muito tempo. Vamos a mais um recebidos do amor da minha vida, que se chama o Boticário. Lindos! Gente, recebi do Boticário a nova fragrância. Olha isso. Ó, aqui a cartinha. A nova fragrância Love Flower. E eu já contei para vocês toda a história do perfume, tudo lá no Produtinhos. Então, quando eu digo para vocês me seguirem, é porque eu dou muita informação por lá. Aí vem esse frasquinho aqui com uma flor e um recadinho dentro. Muito lindinho. Tem tudo a ver com a história do perfume, tá, gente? E ele é simplesmente maravilhoso. Mais um da linha Florata, né? Eu já recebi deles o Florata Red. Maravilhoso também, ano passado. Mas esse... Ai... Ai... Tem que tomar banho de perfume de... Ai, eu amo. Muito, muito gostoso, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Boticário, obrigada demais da conta. Vocês sabem que best friends forever, né? Agora, temos aqui uma big sacola. Mas aqui são tudo marcas variadas. Então, eu vou mostrar para vocês, porque eu juntei tudo. Porque tem muita marca. Vamos lá. Nivea, sua linda, maravilhosa. Para receber da Nivea, gente. Três coisas. Mas uma eu já usei. Então, já se foi-se. Que é essa linha aqui. Opa! Essa linha aqui. Essa linha maravilhosa de flor de cerejeira e óleo de jojoba. Esse daqui é um óleo. Tipo um hidratante, né? Com óleos essenciais. Ele tem ação imediata. E esse daqui é um desodorante. Gente, eu não passei nada nesse vídeo. Tô desesperada. Juro que eu não tinha passado nem desodorante, nem perfume. Para gravar esse vídeo. E eu vou sair almoçar daqui a pouco. Então, agora eu já tô cheirosa. Flor de cerejeira com fragrância prolongada. Seca rápido. 48 horas de proteção. Não sei quem é que vai ficar 48 horas sem tomar banho. Mas se precisar, já sabe que protege, né? Então, gente. E eles também me mandaram o sabonete da linha. Só que eu já usei o sabonete. Então, né? Como o sabonete é algo que dissolve e vai embora. Não dá de guardar a embalagem assim. Aí fico devendo para vocês o sabonete. Mas eles me mandaram e foi, tipo, sensacional também. Gente, eu recebi da Max Puri Hair. Esse shampoo pós-química para home care. Também recebi deles essa máscara de ouro aqui. Eu amo receber máscara porque eu uso muito. Meu cabelo tá mega comprido. Vou deixar crescer mais ainda porque eu quero ser Rapunzel oficial. Então, eu uso muito produto de cabelo. Gente, ele tem óleo de argã. E é uma máscara com brilho 3D para tratamento e sedosidade do cabelo. Também recebi mais dois produtinhos de cuidados aqui, gente. Esse daqui é um reparador de... Opa, quase caiu. Um reparador de pontas antifriz para prevenção de pontas duplas e proteção térmica. E esse daqui, gente, olha que chiqueza. Olha. É muito rico isso. Esse daqui é uma ampola com vitamina E, com antioxidante e elasticidade para o cabelo. É Magic Gold também. Maravilhoso, gente. Chiquérrimo esse negócio. Então, Max Puri Hair. Muito obrigada. Adorei. Real. Já quero usar tudo. Recebi, gente, da Fragrance Import, lá do shopping Praia da Costa e também do shopping Vila Velha. Aqui em Vila Velha. Esse perfume aqui, gente, eu não conhecia. Ele é o Narciso Rodrigues. Ó. E esse tamanho aqui, eu acho que é 10ml. Isso mesmo, 10ml é muito bom para deixar na bolsa. Nossa, ele é muito bom, gente. Ele não é um perfume doce nem floral. Eu sinto que ele é um perfume mais forte, mais amadeirado. E eu gosto muito de perfume assim para usar à noite. Então, claro que agora não vou passar, afinal, acabei de me tomar um banho de florata. Mas eu gosto muito de perfume assim e é ideal para deixar na bolsa, na nécessaire, para viagem ou coisa assim. Maravilhoso. Então, pessoal da Fragrance, muito obrigada. Recebi da Avene, gente. Gente, dois protetores solares. Muito legal. De muito alta proteção. Fator 60, gente. FPS 60. E aí tem o com cor e o sem cor. Maravilhosos também. Esse daqui, gente, é o com cor. Eu já fiz resenha para vocês lá no Produtinhos. E esse daqui, gente, é o fluido anti-acne. Então, se você tem problema com acne, você usa esse daqui. Se você gosta de um protetor que tenha cor, que sirva como base, como um BB Cream, você usa esse daqui. Ambos são proteção 60. Maravilhoso agora para o verão. Uniformiza o tom da pele com vitamina E e pré-vitamina C. E o fluido anti-acne tem ação anti-imperfeições, também com vitamina E. E gluconato de zinco. E aí, esse daqui para anti-acne, ele é para peles oleosas, acneicas. E esse com cor, ele é para peles sensíveis, mistas ou oleosas. Então, Aveni, muito obrigada, meu bem. Eu amei. Gente, a Daryl me mandou um outro protetor solar, Actine, né? Da linha Actine, proteção solar dermatológica. Também com cor, garante proteção até 10 horas. Com ação antioxidante, com proteção muito alta, FPS também, 60 e toque seco. Para quem tem a pele oleosa, gosta de um toque seco, gente, se joga nesse daqui da Daryl. Tanto da Daryl quanto da Aveni, vocês encontram facilmente em farmácias, tá, pessoal? Então, eu gostei muito, ó, ele é assim. E aí, ele tem anti-oleosidade por até 10 horas, toque seco, ação antioxidante e correção universal da cor. Então, se joga. E aí sim, gente, eu recebi o que veio na sacolinha, que eu guardei a sacolinha da Anitum. Anitum, acho que é assim que fala, às vezes eu não sei pronunciar o nome das marcas, gente, desculpa. Anitum, Anitum, profissional. Então, eles me mandaram um kit maravilhoso. É um shampoo disciplinante. Eu tô precisando muito, porque eu tenho muito cabelinho novo. Vocês estão vendo aqui que eu tentei dar uma ajeitada, mas não deu muito certo, né? Aqui, ó, aqui. Então, assim, eu tenho muito cabelinho novo, eu tenho muito frizz também. E eu gosto muito de shampoo que é disciplinante, porque eu sinto que deixa meu cabelo mais, né, ajeitadinho, assim, mais retinho. Então, esse daqui é o shampoo disciplinante com ação antifreeze maravilhoso. Aí tem a máscara disciplinante. Aqui tem, ó, o número 2, shampoo número 1, a máscara número 2. E aqui, o termal antifreeze sem enxágue, que ele é um spray condicionante para secagem ultra rápida do cabelo. Também antifreeze, que é o passo 3. Então, depois que você sai do banho, você espirra no cabelo. Ai, que cheiro gostoso. Muito bom, gente. Então, é... Anitam... Anitum... Não sei, desculpa. Anit... Poxa, vou falar Anitam, tá bom? Porque... Muito obrigada, de verdade. Tô super ansiosa pra testar. Meu cabelo super tá precisando de uma linha disciplinante, porque, gente, meu cabelo não tá fácil, ó. Como eu disse. Agora, mudando um pouquinho. De segmento. Eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi da Condor, que é um relógio muito, muito lindo. Maravilhoso. Opa, já que ele saiu, né, já vou mostrar. Ele é um relógio lindo da Condor. Eu fiz uma ação de publicidade com eles, aí eles me mandaram um relógio maravilhoso. Ele é todo no lilás, gente. Olha que cor mais linda. Linda. Não, eu amei real, oficial, assim. De verdade, amei muito. Então, aqui temos o relógio da Condor. Muito obrigada, Condor. Eu amei demais. Combina super com a maioria dos looks, assim. Eu adoro misturar um pouquinho de cor, sabe? E como geralmente, apesar de hoje estar de vermelho, geralmente eu uso mais looks neutros, assim. Tanto que nos meus looks da semana aqui no YouTube, branco, cinza e preto praticamente todos os dias. Mas melhorarei e agora tenho um super relógio lilás pra fazer combinação dos meus looks. Então, obrigada, Condor. Gente, esses foram os recebidos aí de final de dezembro e de janeiro. Muita coisa, muito produto legal. Como eu falei e vou repetir, porque eu pareço um papagaio mesmo. Eu vou postar tudo pra vocês lá no Produtinhos. Então, me segue no Produtinhos da Tami. E se você quiser acompanhar a minha vida, meu dia a dia, meu marido, meus cachorros, periquito, papagaio, tudo. Aí vocês me acompanham lá no meu perfil pessoal, que é Tami Underline Basejo. Porque lá eu divido tudo com vocês, tá bom? Esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo de segunda a sexta, às 11 da manhã. Beleza? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.